É uma cápsula e tem surgido rumores de que Bolsonaro vai indicar Flávio Bolsonaro para a presidência em 2026. Será que é uma boa escolha? Será que é uma boa alternativa? Olha, tem algumas coisas positivas nessa história, sim, tá? Mas eu vou explicar pra vocês por que eu acho que, na verdade, isso daqui é uma outra estratégia do Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Sem Barba quando chegar a 500k, Xandão Sorril, Mandioca no Bombril e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente sempre tem falado sobre o Tarcísio como um possível substituto do Bolsonaro em 2026, a Michele Bolsonaro. É aquele negócio, o que ele fala aqui, o que os jornais aqui estão falando, é justamente que, em princípio, o próprio Bolsonaro acredita que ele vai concorrer à presidência. Mas que se não for ele, o plano A dele, a alternativa principal dele é o Flávio Bolsonaro. E é uma possibilidade disso? É uma possibilidade por uma série de coisas. Primeiro porque o Bolsonaro tem mandato de senador. Então, vamos supor, se ele perder a eleição, não perde nada, né? O mandato de senador é de oito anos, então ele foi eleito em 2022, então ele vai estar na metade do mandato em 2026. Então, se ele perder a eleição, não tem problema nenhum, ele continua com a vaga de senador, dá uma tranquilidade muito grande concorrer dessa forma, né? Tem outras vantagens também. É um cara que é leal a Bolsonaro. Acima de tudo, é muito leal a Bolsonaro. Então, você não tem dúvida de que vai ser, ah, vai trair Bolsonaro, né? O pessoal com o Tarcísio fica um pouco assim, se o Tarcísio é meio bolsonarista. Eu já falei com vocês que eu não tenho esse problema. Quem o Bolsonaro indicar em 2026 vai ser meu candidato. Eu vou fazer campanha, eu vou ajudar o que eu puder e coisa e tal. O Flávio Bolsonaro é quem eu gosto mais nessa história? Não, já falei pra vocês. Da minha escolha, é Michele Bolsonaro e depois Tarcísio. Seriam as duas pessoas que eu acho que seriam os melhores substitutos de Bolsonaro em 2026. Mas quem Bolsonaro apoiar vai ter o meu apoio em 2026, né? Aliás, também esse ano, em 2024, pra prefeito da mesma forma, né? Agora, o que acontece é justamente isso aqui. O pessoal tem falado sobre o Flávio Bolsonaro e muita gente torce o nariz pro Flávio Bolsonaro. Primeiro tem aquela polêmica das rachadinhas, que não sei o que é lá e coisa e tal. Já expliquei pra vocês que isso é uma besteira no final das contas. Primeiro que não ficou provado nada, nunca tiveram evidência nenhuma de rachadinha. Ao contrário do Janones, que tem gravação do pessoal falando e não sei o que é lá. Tem um monte de evidência em cima disso daí. Do Flávio Bolsonaro, ele foi acusado, tratado como um bandido praticamente e não tem nenhuma evidência. Ah, mas teve uma movimentação atípica. Cara, movimentação atípica qualquer um pode ter na conta. Eu tive movimentação atípica na minha conta por conta das vaquinhas que eu tô fazendo lá pra Ucrânia e coisa e tal pra ajudar o pessoal. Quer dizer que foi alguma coisa corrompida? Não, é tudo público. Falei nos vídeos aqui, mandei, tem recibo de tudo, então pronto. Não tem nada de errado. O fato de ter movimentação atípica na conta dele não quer dizer nada. Ah, pode ser rachadinha. Eu não vou descartar isso não, já falei pra vocês. A rachadinha é muito comum no meio político brasileiro. Um monte de gente faz. Mas chega a ser estranho que a movimentação atípica do André Siciliano, que era o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que tinha muito mais movimentação atípica que o Flávio Bolsonaro, ninguém falava do cara. Só o Flávio Bolsonaro que batia e coisa e tal. E no final das contas não encontraram nada mesmo nessa história da rachadinha. Então, acho uma besteira isso daí. Aquele negócio, ah, mas já vai ter essa coisa, ele já é criticado por isso. Cara, qualquer que for o candidato do Bolsonaro em 2026, vai ter uma montanha de crítica em cima dele. É lógico, vocês sabem como é que funciona a mídia brasileira. A mídia brasileira vai ter um monte de crítica em cima do cara, vai inventar mais um monte de coisa também. A mentira já é dada nesse jogo. A gente já sabe que a mentira da imprensa já vai ter nesse jogo. A questão é que a imprensa manda cada vez menos, no final das contas. A influência das redes sociais é cada vez maior, então meio que não interessa isso daí, né? Agora, tem muita gente que critica o Flávio Bolsonaro por conta de, por exemplo, ele ter dito que impeachment de Alexandre de Moraes não resolverá problemas, né? Ele falou isso esse ano, que é abril de 2024, né? E, bom, eu discordo dele nesse aspecto. Eu já expliquei porque eu acho que mesmo que seja o Lula escolhendo um novo ministro do STF, que seria bom ter um impeachment de ministro do STF, exatamente pra você mostrar que o ministro não é também esse deus no Olimpo que ninguém mexe. Os caras têm que saber que eles têm também freios e contrapesos contra excessos do STF. Essa ideia de que eles podem tudo porque, no final das contas, quem decide as coisas são eles mesmos. Então, no final das contas, que tipo de democracia é essa? Se são eles que mandam e eles mandam em tudo e fazem tudo, não é democracia. Isso é uma ditadura por definição, né? Uma oligarsquia, na verdade, né? Um grupo de 11 pessoas que mandam no país e pronto, acabou. Enfim, eu discordo do Flávio Bolsonaro nisso daqui, mas não acho que seja uma coisa tão ruim. Eu entendo que existem realmente problemas nessa história. Você comprar briga com o Supremo é uma coisa que tem que ser cuidadosa mesmo. E, certamente, será muito melhor isso a partir de 2026 do que agora. Agora, em 2026 a gente vai ter um Congresso, um Senado, que realmente tem chance de fazer impeachment. Agora, eu acho que a chance é muito pequena. Não teria ânimo do Congresso atual, do Senado atual. Com o Pacheco, não anda nada, né? Mas mesmo substituindo o Pacheco, quem entrar a partir do ano que vem, a chance de tirar alguém do Supremo é muito pequena. E, se tirar, ano que vem, ainda vai ser o Lula que vai indicar o novo ministro. Então, não sei se é uma coisa tão boa assim. O ideal seria realmente a partir de 2026. Então, eu discordo dele nesse ponto aqui, mas, no final das contas, não vejo como uma coisa, assim, absurda, né? E também estão falando sobre a PEC das praias, que é a privatização das praias. Eu já falei pra vocês que é um absurdo mesmo. A PEC das praias é ótima. Deveria ser mesmo implementada, né? Esse negócio de privatização lorota da esquerda, justamente pra bater no Flávio Bolsonaro. Então, dito isso, o meu ponto é esse que eu falei pra vocês. Se o Bolsonaro optar pelo Flávio Bolsonaro, eu vou votar nele, vou fazer campanha pra ele, vou ajudar no que eu puder ajudar, eu ajudo ele em 2026. Agora, eu acho que isso daqui é muito mais uma estratégia do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro sabe que qualquer pessoa que for colocada como o candidato do Bolsonaro pra 2026 vai começar a apanhar muito. Já estão querendo botar a Michele no inquérito de não sei o que lá, por quê? Pra tentar tirar ela da disputa da presidência em 2026. Estão batendo no Tarcísio, estão atrapalhando o Tarcísio de governar São Paulo, por quê? Porque querem tirar ele da disputa de 2026. Então, a minha visão é que o Bolsonaro tá apontando isso pro Flávio Bolsonaro exatamente porque ele é senador. Então, ele não vai ter nada, não vai mudar nada entre agora e 2026. Não tem muito como atrapalhar ele entre aqui e 2026. Então, essa é a estratégia do Bolsonaro. É dizer que não, que vai ser ele mesmo que vai ser o candidato. Se não for ele, vai ser o Flávio Bolsonaro e pronto. Entenderam a estratégia? A estratégia do Bolsonaro é muito mais de tirar o foco do Tarcísio, da Michele e de outras pessoas que possam, eventualmente, começar a sofrer ataque precipitado da mídia. Não é que vai sofrer ataque, vai sofrer ataque. Mas a mídia tá querendo moer essas pessoas antes de chegar a 2026 justamente por conta de evitar que se tornem alternativas viáveis ao Bolsonaro. Então, essa é a estratégia. A minha visão é essa. Eu acho que não descarto se Bolsonaro indicar o Flávio Bolsonaro. Vou fazer apoio. Aqui, diz o cara aqui do Robson Bonin. Lembra? Esse pessoal aqui é de esquerda também, né? Plano A de Bolsonaro pra eleição de 2026 é ele mesmo. Ou seja, ele acha que ele vai disputar o Planalto em 2026. Se não, o plano é substituir ele por Flávio Bolsonaro. Ou seja, não vejo nada de errado nisso daí. Mas o que eu falo pra vocês é isso. Me parece muito mais uma estratégia pra poupar os outros candidatos do que qualquer outra coisa. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ainda tá longe de 2026, né? Tem muita coisa que pode acontecer ainda entre agora e 2026, principalmente no que tange às eleições municipais desse ano, que são importantíssimas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.